Fala galera, vlog 001, esse é o primeiro vídeo aqui desse canal e nesse canal a gente vai mostrar um pouco sobre a minha rotina, uma documentação sobre o processo de emagrecimento, uma documentação sobre o processo da minha vida, são 5h21, bora para a academia? Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho